Oi, Dona Rosângela, deixa eu passar para a senhora aqui um vídeo bem explicativo de como funciona o aparelho, tá? O aquecedor solar estava 58.9, agora está 59.1, isso é do aquecedor solar, essa temperatura que está aí, tá? A água está bem quente, tá? Vou passar para a senhora aqui como funciona mais ou menos a configuração, para se caso a senhora precisar alterar, né? A senhora mesmo pode fazer. Por exemplo, a temperatura que está programada para aquecer, a senhora aperta a tecla 7, vai aparecer aqui, ó, 40 graus. Essa é a temperatura programada, tá? Temperatura programada. Como ele está sempre acima de 40 graus, a resistência nunca vai consumir, tá certo? Agora a senhora vem aqui em agenda, horários programados, tá? Então o que está programado aqui hoje? Está programado, ó, vai ligado às 5 da manhã, vai ligado às 5 da manhã, às 6 e 40 da manhã, tá? Esse é o primeiro horário de manhã, tá? O segundo horário da tarde eu coloquei das 5 da tarde, tá? Às 7 da noite, ok? Só que um detalhe, esse aparelho, ele vai reconhecer a temperatura nesse horário programado. Se tiver acima de 40 graus no horário programado, a resistência não vai consumir, porque está entendendo que a água está quente, tá? Agora se tiver menos de 40 graus no horário programado, né? Aí ele vai ligar para manter os 40 graus, entendeu? Isso em dias nublados, chuvosos, tá? A senhora vai usar a energia, tá bom? Em vez de a senhora ligar o disjutor, a senhora, o aparelho vai fazer todas as vezes, tá? Se a senhora, por exemplo, quiser tomar um banho no meio do dia, que está chuvoso, do lado de água da fria, a senhora aperta aqui, ó, a tecla A, tá? O ledzinho alto lá, ó, vai pular para manual, quer ver, ó? Ó lá, pulou para manual. Isso significa que vai ignorar toda a configuração e vai ligar a resistência, ok? Na verdade não ligou porque está acima de 40 graus, tá? Aí aparece nesse quadrado aqui, ó, o sinalzinho da resistência, ok? Eu vou colocar no automático de novo, tá bom? Eu acredito que ficou bem fácil para a senhora entender. Temperatura, se a senhora quiser mudar a temperatura, a senhora aperta a tecla 7, tá? Aí, ó, para baixo, diminui e para cima aumenta, entendeu? É super fácil, tá bom? Muito obrigado, viu? Até mais.